A Thaês é a maior pagadora de dividendos historicamente, e isso de maneira constante e bons pagamentos. Sem falar, com sua altíssima previsibilidade caixa, ajuda muitíssimo nas análises para verificar se a empresa está próxima a pagar dividendos, que é justamente a análise que eu vou compartilhar com vocês, mas também para verificar se a empresa continua com bons fundamentos e se ela está cara ou barata através de uma análise fundamentalista que serve de ferramenta de apoio à tomada de decisão para o investidor. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês o dividendo preditivo, com anúncio provável de pagamento de dividendos para o mês de novembro de 2022, lembrando que o dividendo preditivo é uma ferramenta poderosa para analisar oportunidades no mercado, e como eu sempre faço nesses vídeos, também trago análise técnica e fundamentalista, justamente para dar ao investidor ferramentas para a tomada de decisão, e é por essa razão que eu convido a você a se inscrever no canal e também deixar um like neste vídeo, lembrando de ligar o sino de notificações para receber todas essas análises publicadas no ativo virtual. Então, bora para o vídeo! E como sempre estão chegando novos inscritos no ativo virtual, é que eu vou explicar a metodologia do ativo virtual, que é o dividendo preditivo, mas se você já conhece, lembro a vocês que eu disponibilizo a agenda do vídeo na descrição dele, justamente para facilitar a navegação de vocês pelo conteúdo do vídeo, explicando para vocês por que o dividendo preditivo, que é uma metodologia do ativo virtual, se trata de uma ferramenta de apoio à tomada de decisão para o investidor. Isso porque a metodologia abrange a análise da política de dividendos da companhia para saber se a política é favorável para o investidor. Então, também vamos analisar a capacidade financeira da empresa, porque de nada adianta ela está dentro de um cronograma de pagamento de dividendos, mas com uma capacidade financeira baixa que vai gerar uma rentabilidade baixa ou até mesmo a empresa pode não fazer o pagamento por conta da sua saúde financeira. Aí sim vamos olhar o histórico de pagamento de dividendos da companhia para saber se está dentro de um cronograma viável de pagamento de dividendos. E é por isso que eu ressalto para vocês que essa não é uma mera análise quantitativa, mas principalmente uma análise qualitativa das empresas e dos ativos também. Vamos falar da importância da antecedência, ou seja, de saber que a empresa antecipadamente vai fazer um pagamento de dividendos ou JCP. A ideia é tentarmos comprar ações que são mais prováveis de anunciar dividendo ou JCP de acordo com o histórico do pagamento, e isso em relação ao ativo que vamos falar. E com isso temos alguns benefícios, como por exemplo, comprar o ativo em momentos que sejam oportunos no mercado em relação às cotações dele. Porque geralmente, após o anúncio de dividendos, as cotações sobem até a data com e depois elas corrigem. E fazendo isso, a gente consegue outro benefício, que é melhorar o nosso preço médio e com isso ter um melhor dividend yield ou um coste. Mas de todo modo, seguindo o paradigma de carteira de dividendos, a ideia é sempre fazer a compra de ativos dentro do preço teto, justamente para não correr riscos de pagar caro em um ativo em momentos de alta do mercado. E aqui só um aviso importante para vocês, é que nunca comprem as ações apenas para receber o dividendo. Ou seja, comprar na data com e vender na data ex-direitos. Porque essa conta, matematicamente, ela é inviável. O mercado corrige na proporção dos dividendos. E assim, reforça então toda a ideia do dividendo preditivo, justamente para comprar antes desse momento e assim ter um investimento de longo prazo saudável e, acima de tudo, rentável. E é claro, no dividendo preditivo, eu sempre começo mostrando para vocês o que a empresa se compromete de fato em termos de dividendos. E é por essa razão que eu estou aqui diretamente do site de Relações com os Investidores da Taesa, porque é a fonte mais confiável possível, democrática e gratuita. E o primeiro ponto então que nós precisamos averiguar vai estar aqui nesse menu chamado Compliance, justamente em Políticas. Para verificarmos aqui o estatuto social da companhia, é que eu vou apresentar para vocês esse capítulo, que é o capítulo 6, chamado Exercício Social e Lucros. Onde nesse capítulo é que vai ter descrição aqui do que a empresa de verdade se compromete em relação à remuneração aos acionistas. Então a empresa já declara aqui no parágrafo primeiro que ela vai separar uma parte da lucratividade justamente para compor uma reserva legal. E que no passado, a empresa já usou essa reserva legal quando ela chega a determinados patamares justamente para fazer pagamento de dividendos extraordinários. Como também, muito importante o parágrafo segundo, porque ele determina a política da empresa de pagamento mínimo. E nesse caso, o payout é de 50% do lucro líquido ajustado. E só para balizamento, payout é o percentual da lucratividade das empresas que elas destinam como forma de pagamento de dividendos para os acionistas, que é a remuneração deles. E aqui a empresa está se comprometendo com pelo menos 50% de todo o lucro que ela recebe. Um dos mais altos do mercado. Ainda mais porque é o pagamento mínimo. Até porque, no quarto parágrafo, a empresa ainda determina que o conselho de administração poderá a qualquer momento, como destacado aqui, fazer pagamento de dividendos intermediários ou intercalares. E como a empresa tem forte geração de caixa, uma excelente margem e uma gestão empresarial que realmente pode dar aula no mercado, a empresa acaba pagando todos esses dividendos ao longo do tempo. E é por isso que as cotações não cedem. A empresa continua valorizando, até porque os principais indicadores da empresa são baseados em indicadores atrelados à inflação. Então a empresa sempre está tendo uma lucratividade com ganhos reais acima da inflação. E obviamente, a empresa ainda pode fazer o uso do JCP, que também é uma forma de remuneração aos acionistas, e compõe o dividend yield, que é o juros sobre capital próprio, onde a empresa pode fazer uma manobra contábil e fazer esse pagamento do JCP de maneira antecipada também. E quando eu menciono para vocês que a empresa faz um excelente pagamento de dividendos, podemos facilmente comprovar aqui na remuneração aos acionistas, onde a empresa declara que ela pode fazer um pagamento anual não cumulativo, pelo menos 50% do lucro líquido ajustado, como eu mostrei para vocês. Então, essa é a frequência que a empresa se compromete. Mas isso não quer dizer que ela vai fazer apenas um pagamento no ano, porque eu mostrei para vocês, diretamente do Estatuto Social, que a empresa tem outras ferramentas para remunerar os acionistas várias vezes durante o ano. Ainda mais que, de maneira geral, o dividend yield da empresa, no fechamento de cada ano, ou seja, no último dia útil de cada mês de dezembro de cada ano desse, a empresa sempre fez excelentes pagamentos de dividendos, ainda mais se a gente comparar a inflação de cada ano desse com o fechamento do pagamento de dividend yield. E podemos comprovar, inclusive, fazendo download do histórico de pagamento de dividendos, que aliás, eu já até fiz, e que se somarmos os dividendos pagos desde 2009, que a empresa fez, ela já fez um pagamento total aqui de praticamente 11,4 bilhões de reais em forma de pagamento de dividendos para os seus acionistas. E é até difícil encontrar palavras para falar o que significa todo esse pagamento de dividendos desde 2009. Mas o fato é que a empresa fez apenas um pagamento referente ao exercício social de 2022, e que, aliás, ele foi referente ao primeiro semestre. Então, existe espaço, apesar desse gigante pagamento aqui para as ações de Unity, de R$ 3,79 e R$ 1,26 para as ações ordinárias ou preferenciais, fica claro de sabermos que existe espaço para a empresa fazer mais pagamento de dividendos. É claro que eu vou mostrar para vocês a respeito da saúde financeira da empresa e o futuro dela também. Recomendo muito que vocês continuem assistindo o vídeo depois que eu mostrar para vocês porque eu acredito que a empresa vai fazer pagamento de dividendos muito em breve. E justamente para facilitar a visualização do que eu vou explicar para vocês, vamos analisar um pouco aqui dentro do Status Invest, olhando para as ações da E11, que são as ações de Unity da companhia. Só lembrando que a E11, na verdade, é uma composição de ações. Então, quando você compra a E11, na verdade, você está comprando uma ação ordinária, a E3, mais duas ações preferenciais, a E4. A E11, assim como as demais ações, tem tag along de 100%, mas é o ativo da empresa mais líquido, passando de R$ 80 milhões negociados todos os dias na Bolsa de Valores. No destaque, temos aqui que no ano passado a empresa pagou R$ 2,98 de janeiro a outubro e neste ano a empresa pagou de janeiro a outubro R$ 3,79. Ou seja, no ano de 2022 a empresa pagou 27% a mais de dividendos para os seus acionistas. Atualmente, as ações da E11 estão cotadas a R$ 39,53, perto da máxima das últimas 52 semanas em R$ 42,26, com um dividend yield de 13,44% dos últimos 12 meses. E considerando esse período dos últimos 12 meses, a empresa pagou R$ 5,31. Um excelente pagamento, até porque houve valorização passando de 21% no mesmo período. Então, imagine quem comprou há 12 meses atrás, trouxe toda essa valorização, que acabou compondo aqui o valor de mercado da companhia, e estão logo valorizando as cotações de todos os ativos. E assim, quem domina a técnica do dividend yield on cost, com certeza, está com um dividend yield muito maior do que 13%. E o ponto aqui é que a empresa já fez recentemente um pagamento duplo de JCPI e dividendos no mês de agosto, com data compro dia 15. E para quem não lembra, esse anúncio aqui aconteceu no dia 10 de agosto. E eu já vou explicar para vocês por que essa informação é importante. Mas observem que, historicamente, a empresa faz pagamentos em novembro ou dezembro, ou nos dois meses. Em 2021, a empresa não fez pagamento em novembro, mas ela fez em dezembro, logo aqui no início do mês de dezembro, embora ela fez o anúncio em novembro com o Datacom para o início de dezembro. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que a empresa pode anunciar dividendos no mês de novembro. A Datacom, obviamente, ela pode acontecer dentro do mesmo mês ou no próximo mês. Então, é importante ter essa consciência. A Datacom, ela não é a data do anúncio, ela é a data de direitos. O mesmo aconteceu em dezembro de 2020, mas a empresa também fez anúncio no mês de novembro de 2020. O mesmo aconteceu em 2019, 2018, 2017 e muitos outros anos. E por que eu falei para vocês? Para guardar a data do dia 10, que eu havia falado para vocês, que é uma informação importante, é que vindo aqui no calendário de eventos corporativos da companhia, olhando para o mês de agosto, podemos ver que no dia 10 de agosto, como eu falei para vocês lembrarem, que foi a data de publicação do anúncio de dividendos da companhia, foi justamente a data de divulgação dos resultados do segundo trimestre do ano de 2022. E olhem só, quando avaliamos, em novembro de 2022, vamos ter exatamente o mesmo evento, da divulgação dos resultados agora do terceiro trimestre do ano de 2022. O que leva a possibilidade de vermos a empresa fazendo anúncio neste dia com data com provável entre 14 a 18 de novembro de 2022. Claro, a empresa pode deliberar uma data com posterior, inclusive vindo aqui para dezembro, mas como vocês ainda vão ver nesse vídeo, a empresa tem a capacidade de fazer pagamento de dividendos adicional. E se você quiser apoiar o canal também, basta clicar na opção Seja Membro, que aqui vão aparecer opções a partir de R$ 2,99, com vantagens exclusivas, inclusive para o ativo associado. E caso você não queira continuar por alguma razão, você pode cancelar sem problema nenhum. Essa aqui é uma ferramenta do próprio YouTube, segura, rápida e confiável. O dividendo mínimo obrigatório que ela se compromete com seus acionistas é de 50%, e aqui a empresa pagou 45,09% do lucro líquido auferido de 1,1 bilhão de reais, pagando 506 milhões de reais em forma de dividendos. E como vocês vão ver, a empresa tem muita capacidade de geração de caixa, ela arrematou lotes menores nesse ano, mas mesmo assim, a empresa tem vários projetos que geram caixa para ela, além também de uma rapa enorme que dá a ela condições perfeitamente de fazer mais pagamento de dividendos, aliado a isso, a ter feito esses pagamentos de 506 milhões de reais apenas relacionado ao primeiro semestre deste ano. O ciclo da RAP de 2022 a 2023, onde a empresa está trazendo aqui já um aumento de 19,7% na comparação do ciclo 2021-2022 operacional, na comparação com 2022-2023 também da RAP operacional. Em outras palavras, a receita anual permitida, que já está em operação, está de fato sendo convertida em bons valores para a empresa. E na comparação do operacional com a RAP contratada, a empresa já está trazendo um aumento de 5,3%, que já está sendo representado por 391 milhões de reais, que são os impactos dos novos projetos concluídos, e mais 327 milhões de reais de reajuste pela inflação. Porque a empresa faz reajustes baseado aqui na inflação, tanto no IGPM, que trouxe 10,7% a mais, quanto também no IPCA, com 11,7% a mais. Então, exatamente como eu estava explicando para vocês, muito difícil ter uma debandada de investidores da Taesa, justamente porque o mercado sabe que a empresa blinda os investidores contra a inflação, além de todos os benefícios de uma carteira previdenciária, que pode ser adquirida justamente com ativos como a Taesa. Sendo que a empresa está conseguindo controlar muito bem aqui o seu endividamento, apesar de todos os investimentos que ela tem feito, conseguiu uma estabilidade de 3,8% na alavancagem entre o primeiro trimestre de 2022, mantendo no segundo trimestre de 2022. O que significa dizer que com a sua receita operacional, a empresa consegue quitar toda a sua dívida em pouco menos de 4 anos. Ainda assim, é um endividamento muito elevado, o mercado considera 3 vezes nesse múltiplo como sendo o limite máximo normal esperado no endividamento. Mas vai lembrar que, novamente, a Taesa tem muito caixa, com mais de 2 bilhões disponíveis, muita previsibilidade da receita que ela vai receber, sem falar que o endividamento está muito bem amortizado em vários anos, como vocês podem notar, até o ano de 2026. Sendo que a empresa tem um custo da dívida de 5,27% real, ou seja, acima da inflação, mas a empresa busca resultados muito mais robustos com os empreendimentos que ela fecha. E não é à toa que a própria Mudes e a FIT também avaliam o risco de crédito da companhia como o melhor possível do mercado, atribuindo à Taesa a melhor nota possível, ou seja, AAA. E, é claro, no dividendo preditivo não podia faltar o quadro com ação das simetrias favoráveis, que é o quadro que eu trago para vocês para a gente comparar o preço versus o LPA e o VPA também. Então, começando aqui com o LPA, que é o lucro por ação, ou seja, a lucratividade da empresa dividido pelo número de ações em circulação. E, nesse sentido, podemos ver que a empresa não tem uma simetria favorável nesse momento, afinal, as cotações estão acima do LPA. E, como eu já havia explicado para vocês, a razão dessa grande alta e essa redução aqui também na lucratividade da companhia é que, nesse vídeo, eu vou apenas lembrá-los que a Taesa nunca esteve barata no mercado. Nunca talvez é muito forte, mas, como vocês podem ver, na última década, ela não apresentou muitas possibilidades para dizermos que ela estava necessariamente barata, exceto em abril de 2021. E, para vocês terem uma ideia, para empatar com esse indicador aqui, as cotações de TAE11 deveriam estar na faixa dos R$ 35,50 para estar no valor justo em relação ao LPA apresentado pela empresa dos nove primeiros meses do ano de 2022. E agora, trazendo para vocês o preço versus o VPA, ou seja, o valor patrimonial por ação, aqui sim, fica claro de ver que existe uma simetria favorável porque o VPA está acima das cotações atuais, onde a empresa poderia estar custando perfeitamente por volta de R$ 44,00 para empatar com esse indicador. E isso nas suas ações em Unity, TAE11. Mas notem que o VPA tem um raciocínio um pouco diferente do LPA, porque a empresa, desde o início do ano de 2020, ela está barata em relação a esse indicador. E vai deixando nos comentários abaixo o que vocês pensam a respeito da Taesa, especialmente se você já for funcionista da empresa, porque aí eu peço que vocês compartilhem suas opiniões e experiências também, porque sua gentileza de compartilhar poderá ajudar outros investidores. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo e Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade. Aproveita o canal Ativo e Virtual